Música Batendo o seu zero em todo o campeonato Dóris vai quep quep e felice pessoa Lathana Caril e Vendorista O público não é certo Não, não, é certo Ele pode ser sem sol O primo, ele já está trabalhando Então, o que é o que tem? O que é que tem? Como faz ela que eu sou Quando ele se livrou do caramelo? Não, não, eu vou se livrou antes De fazer o dano de volta E eu trocava mas da gente tem como Antes de pegar o dano de volta Bora, né, cara? Bora, né, cara? O que você está fazendo? É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. Um bom dia. Um bom dia.